ou Nacional. E terceiro, vou livrar as 66 milhões e 600 mil pessoas que estão hoje com o nome sujo no SPC e no Serasa, refinanciando as suas dívidas com desconto de 70% a 90%. Quer saber mais sobre a renda mínima de mil reais? Veja o programa completo e ao vivo no cirotv.com.br ou aponte o celular para o QR Code. A gente se vê lá. A gente se vê lá. A gente se vê lá. Surpreendendo o Brasil. Soraya! Você é atriz, né? A inflação subiu muito. Coisas necessárias que a gente precisa comprar, o preço está lá em cima. Não tem condições. Pois é, mas não é só a inflação. A carga tributária em cima de cada alimento é que faz isso. Essa é a pior parte. A minha proposta é substituir 11 tributos federais por um imposto só, com uma alíquota de 1,26%. Isso vai acontecer sobre a movimentação financeira. Com isso, o preço dos alimentos vai baixar. Você pode ter certeza. E nós vamos reaquecer a economia. Olha o preço, minha filha. Olha o preço, minha filha. O molho está caro, o macarrão está caro. O tomate está mais de 10 reais o quilo. Vai fazendo a conta aí, Célia. Ah, não dá. Uma parte disso aqui, ó, é só para pagar tributo. Olha aqui. Nós vamos descascar esse abacaxi, Célia. Você vai conhecer agora o meu vice, o economista e ex-secretário da Receita, professor Marcos Sintra. E o preço dos alimentos, dos medicamentos, dos combustíveis? O que vai acontecer? O impacto do imposto unifederal é a redução de todos os preços da economia, porque ninguém vai só negar. Se tem mais gente pagando, todo mundo vai pagar menos. Portanto, nós vamos ter menos preços, preços mais baixos e o aumento do poder aquisitivo da população. O vote Soraya presidente. A candidata de um imposto só. Soraya! Está na hora do Brasil dizer chega. Chega do nosso país dividido. Chega de populismo irresponsável. Chega de adiar o começo de um novo Brasil. Chega de escolher o menos pior. Eu sou o Felipe Dávila, candidato a presidente. E quero forcer comigo nessa mudança. Vem com a gente. Vem, vem pensar pra frente. Agora é vida vai, Felipe presidente. Agora é o povo. Agora é Lula. Olha o gás! No tempo do Lula, o gás custava menos de 40 reais. Com Bolsonaro, o preço do gás explodiu. Quase 120 reais. Completa, senhor. Completar era no tempo do Lula. O litro do diesel era, em média, 2 reais. Com Bolsonaro, o diesel passa dos 7 reais. Olha o tomate, olha a cenoura. No tempo do Lula, as famílias compravam alimentos com preço baixo. Com Bolsonaro, o salário mal dá pra cesta básica. Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilhar nossa estrela Meus amigos e minhas amigas Tenho muito orgulho De tudo que realizamos nesse país Mas teve uma conquista que foi especial para todas as famílias A valorização do salário mínimo E do poder de compra dos brasileiros Muita gente se lembra Em nossa época, o salário dava pra abastecer as casas E ainda sobrava pro churrasco E pro passeio no fim de semana O povo ganhava mais Comprava mais E a economia girava Cresceu o emprego Cresceu a renda A vida melhorou para todos Hoje, o salário mal dá Para uma cesta básica Porque cem reais você não compra nada Você compra o mínimo do mínimo Cada semana que a gente vai Aumenta Muita gente desempregada Muita gente na rua Muita gente mendigando Esse governo só acabou com o Brasil A realidade é essa Com o aumento do desemprego Com o aumento da fome Com o aumento da desigualdade Eu quero falar uma coisa pra vocês Essa inflação desenfreada Esse desemprego O abandono que tomou conta do país Pra tudo isso tem jeito Mas é preciso competência Sentimento e compromisso com o povo Coisa que esse presidente não tem Vamos virar essa página triste do Brasil E tomar o crescimento para todos Já fizemos uma vez E agora vamos fazer melhor Propostas do Lula para melhorar a vida do povo Lula vai garantir salário mínimo forte Com aumentos sempre acima da inflação Lula vai voltar a investir em grandes obras Inclusive no Minha Casa Minha Vida Gerando milhões de empregos na construção Lula vai lançar o Empreende Brasil Facilitando o acesso a crédito Para empresários de micro e pequenas empresas E com o Desenrola Brasil Você vai renegociar suas dívidas com juros baixos Pra limpar o nome no SPC e Serasa O Lula é a esperança de um país melhor De um país com mais emprego Com mais dignidade Volta Lula, tô com você O Brasil da esperança é você E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito E faz o L, faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito Lula lá Pra nós voltarmos a comer três vezes ao dia Café da manhã, almoço e janta Esse cara é Luiz Inácio Lula da Silva Eu nasci em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul Interior do interior do Brasil Sou mãe, advogada, professora Sou casada há 26 anos Fiz faculdade no Rio e mestrado em São Paulo Acredito que a família é a base de tudo E a fé em Deus, nossa força para seguir em frente Coragem não me falta E ética aprendi dentro de casa com meu pai Tenho mais de 20 anos trabalhando na política Sou ficha limpa Fui deputada estadual Prefeita da minha cidade Reeleita com mais de 70% dos votos Fui vice-governadora E agora sou senadora da República Na CPI da Covid Lutei contra a corrupção E a favor da vacina No braço dos brasileiros Algo deu errado Na sua estratégia, general E agora, o maior desafio De toda a minha vida Sou candidata à presidência do Brasil Eu amamentava a minha filha fazendo discurso A maior emoção que uma mãe pode ter É poder dar de mamar para os seus filhos Poder estar aqui é poder voltar para casa Tudo bom? Agora conta comigo Não tem sentido um governo que não cuida Não cuida do mínimo Que não proteja, que não acolha Que não tem afeto pelas pessoas É isso que nós precisamos dar Este Brasil tem uma avenida de possibilidade Para quem quer fazer diferente Tenho certeza que você não está gostando Do que está acontecendo no Brasil Votar nas eleições Em quem a gente não gosta Só por medo do outro ganhar É muito difícil Mas eu acredito E estou fazendo a minha parte Eu acho que a gente junto Pode mudar tudo isso O Brasil está precisando De um presidente para arrumar a casa Para acabar com essa briga toda Que só tem dividido as famílias E os amigos Enquanto eles brigam Eu vou trabalhar sério Assumindo compromissos Fazendo propostas Para mudar de verdade A vida dos brasileiros Comida mais barata Saúde, educação Emprego E oportunidades Eu sou Simone Tevitt E com amor e com coragem Vamos juntos Mudar o Brasil de verdade Presidente do Brasil Começa agora o programa Bolsonaro presidente Pouca gente conhece A história do nosso presidente Então está na hora de conhecer Nós somos em seis irmãos Três homens e três mulheres O Guido primeiro Jair, Denise Eu, Renato e Vânia A ideia de empreender De saber que é mais importante Aprender a pescar Do que ganhar o peixe O menino Jair Já sabia muito bem Esse peixe então Ele pegava para vender Pegava à noite Na madrugada Limpava o peixe E vendia durante o dia E ele começou a pegar E vender para os vizinhos Para os vizinhos De repente a cidade inteira Começou a saber Aí dava até confusão Porque as pessoas queriam Desde menino Desde menino já dava para se ver Que um homem generoso Responsável e solidário Estava se formando E o Jair se sabia muito Correto com as coisas E ele era assim Tipo um provedor da casa Sabe Desde moleque E também estava ficando Claro para todos Que aquele menino Nunca desistiria Dos seus sonhos E que um dia Ele se tornaria Um homem de grandes realizações Aí ele pegava Recebia o dinheirinho dele Passava no ferro Bem passadinho Arrumava Bem arrumadinho Esse dinheiro É para mim Para a preparatória De cadetes Porque ele tinha certeza Que ia passar Ele focou E estudou E querer é poder Quando se olha de perto Pode se ver com clareza O grande caráter O grande coração E a generosidade De Jair Bolsonaro O homem certo Na hora certa No lugar certo Para o bem do Brasil Ele representa liberdade Segurança E confiança No país É o maior patriota De todos os tempos Desde que eu me estendo Por gente E não é pouco tempo não Bolsonaro sabe Que tem ainda Muita coisa Para melhorar No Brasil Enfrentou De cabeça erguida A crise mundial Da pandemia E uma guerra E o Brasil Está voltando A crescer Nós Se tivéssemos Em governos Anteriores Nós não teríamos Resistido A essa pandemia Bolsonaro é honesto É verdadeiro Foi escolhido O capitão Do povo Que arrasta Multidões Bolsonaro É a esperança Verdadeira E está trazendo De volta O orgulho De ser brasileiro Bolsonaro Presidente Tchau, tchau!